A gente tem que ir para lá. Eles vão tirando o soneco aqui. Na verdade, é o F12 que tira a print do bagulho. A gente tem que ir para lá. o primeiro para que eu cheguei perto elevador e a sentinela gritaram comigo por anos nos disseram que a superfície é inabitável nós aceitamos esse feito mas porque eu quero saber de uma coisa meu amigo fique longe da sentinela elas são brutais e pegam meu amigo é meu amigo pablo ele recebeu uma sentença de 50 anos então tem cuidado ou até 50 anos e quem que manda nessa sentinela o menu diário ar seco e tigela de óleo quente da melhor qualidade eu posso fazer para você hoje chefia é o signal last é o sinal ruim moça eu achei que ia ter lembrança aqui por causa do brilho e aí a hora tá funcionando e não vai até 16 velho que engraçado E aí E aí O que é isso? Vai embora, xoxo, vai embora. Eu quero tomar uma bica, mano. Posso passar aqui? Não, não pode. Tá, acho que eu já vi tudo. Agora é só ir reto lá no coisa. Aqui eu também não mexi, mas não dá pra entrar aqui. Tá dormindo, velho? Tô lá no traje. Dormindo no serviço. Desculpa, eu acho que tá fechado. Tô esperando o pessoal dar entrega, mas parece que eles tão enrolando. Então nada, mano. Você acha que os caras iam enrolar? Por que que os caras iam querer enrolar, mano? Já passei aqui. Aqui dentro, ó. É a loja mais popular do centro da cidade, mas o vendedor é muito ranzinza. São daqueles delinquentes ouvindo música alto o dia todo. Não toque em nada, não faça barulho. Não peça pra pendurar. Ok. Vou tocar em tudo. Se eu conseguir derrubar, eu derrubo. Vou pegar a mão de seu vacilão. Não sei o que eu já vi. Não sei o que eu já vi. Cadê? Ah. Dá pra usar fita de música aqui, velho. Que da hora. Tem que achar, hein. Fita de música pra vir aqui usar. Deve ter em algum lugar. Deve ter. Fazer o quê? Oxe. Roubar colete? Tá, a gente vai ter que precisar da fita de música pra colocar o... Fazer ele ir lá parar a música. Entendi. A gente vai furtar o colete, mano. A gente vai furtar o colete. A gente precisa de esse colete pra alguma coisa. A gente vai furtar ele. Dane-se a sentinela. Vida longa aos extramuros. É isso aí, parceiro. Vida longa aos extramuros. Bom, onde é que eu vou achar uma fita? Faço ideia. Acho que a gente vai precisar de um colete pra distrair ela e tudo mais. Bom, bora pra área principal, então. A gente tem que ir. Ela é aqui pra frente, não? Aqui. Já vim aqui? Já. Já foi lá. A vida ficou um tédio desde que a sentinela colocaram as câmeras na nossa residência. Caralho, a câmera até é nossa casa, mano. Aí é paia, mano. Ah, é aqui a casa dela, não? Pessoal que você está pegando, seu temperatamente disponível. Time, para de besteiras. Tá, agora que eu vi que tem o número das portas aqui. Deixa eu ver. Mostra pra mim o inventário. É, 5-3. Tá, não tá aqui embaixo. Deve estar lá pra cima. Aqui, ó. Rondar 2, bolinha 2, é lá pra cima, tá vendo? Então, deve ser lá pra cima, pra cima. A gente conseguiu todas as dicas que a gente queria. Vou falar com o pessoal. Vê que os caras tão falando. É, aquelas feitas são nossas, não? Se não sabe que não deve roubar, eu poderia te dar uma, mas vai ter que me fazer uma coisa para a Gemma, Miku e eu. Sentindo, nós instalamos três câmeras de segurança no nosso andar para desviar. Não gostamos nada disso. Pode tirar elas no nosso cangote? É claro, meu parceiro. É pra ontem, mano. Cadê as câmeras? Tem uma ali. Outra ali. Eu vou dar um jeito nelas pra hoje. Aqui é tudo 2. Agora vamos resolver o problema do nosso parceiro aqui. Olha, outra caixa. Muito bom, velho. É, os bagulho 3 é pra cá, pra cima. O que eu pensei? Você tem caixa pra todo lado, velho. Eu vou ficar um mau tempão entrando nas caixas. Como assim você esqueceu sua ficha de personagem? Fiquei... Semana inteira me pera pra essa seção. Nossa, os caras jogando RPG mesmo. Desculpa, esqueci onde coloquei. Mas vamos jogar mesmo assim. Vou entrar nas caverna. Vamos. Vamos ver o que a gente pode fazer com as câmeras. Mas já era. Tá, a outra tá ali. E a outra deve estar pra cima. Essas câmeras podres que os caras colocaram também. Caiu. Desmontou. Cadê a outra? Já tá lá pra cima. Deixa eu ver. Opa. Isso que é uma mangueira. Não tô vendo a outra câmera. O que é você exatamente? Opa, e aí, bro? Quanto tempo, mano? A droga te fazendo uns sonsinhos fofos. Gosto desse conceito. Não vou mostrar nada, não. Mano, cadê a outra câmera, velho? Ganharam três câmeras. Faltando uma. Era só duas? Só tô vendo duas aqui. Ah, achei a outra. Boa noite. Feliz Natal. Prazer também, mano. Muito obrigado. Olha. Pronto, já era a câmera. Deixa eu lá buscar minha fita. Furtar o bagulho lá. E eu já posso continuar. Se tiver alguma coisa que eu for usar, aquilo lá já tem. Tem coisa pra caramba pra olhar aqui, mano. E aí, como é que você tá, mano? Tranquilo? Muito bem. Não achei que você conseguiu. Aqui, pegue sua recompensa. Você mereceu. Fita cacete. Vamos lá. Meteu furto. Onde é que é a loja de roupa do cara chato mesmo? Aqui, ó. Já era. meti o furto pra que que eu vou precisar? eu não sei, mas jaqueta essa jaqueta que roubamos daquela loja é, pra que que a gente vai precisar? eu não sei, mas a gente tem agora hum eu acho que eu quero curtir no som vamos lá, fala não, não dá pra bater em todas as portas subir pro andar 3 é 5, 3 ou 3, 5 cadê, cadê, cadê não, 2 4 essa é aqui dá pra derrubar a caneca? calma lá dá, mano quebrou sou um gato profissional já filho eu vejo e já quero derrubar, mano calma calma, 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 calma almô pensei que você era um senti... esquece quem é você? o que você quer? espere então o Abotor finalmente decidiu enviar alguém acho que você é meu novo recruta não é muito grande como é que você consegue passar pelos esgotos imagino que deve ser bem engenho estou procurando um caminho para o exterior desde que saia da aldeia formiga mas as sentinelas estão sempre me observando agora a hora que você está aqui me siga calmou deixa eu olhar o que tem aqui estou curioso não é que eu sou bem em cima não é uma bagulha para interagir aqui olha 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 está para dormir aqui, filho é louco vou tirar logo um cochila agora vem olha 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 agora olha olha ORE olha 어�ona tudo vamos epsilon olha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 para ele tropeçar? Não. Oh! Calma, parceiro. Aqui, vai. Oh! Passou a lubrificação do bichão. É, filha. Tem hora marcada. Põe um relógio no braço dele. Foi mal, foi mal. É, né? Foi mal, né? Agora foi mal, né? Parceiro, patrão, tá putaça. Calma, calma, calma. Não. Ah, eu queria entrar na caixa. Entendi como é que eu vou entrar. É assim que eu vou entrar na loja. É aquele chapéu ali que eu tenho que pegar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pala dele. O próprio ninja. Dá pra passar aqui embaixo? Olha só que da hora. Tá, beleza. Let's go. Tem tudo que a gente precisa, meu parceiro. Claro que é. Toma. Ainda tem que se virar ainda. São perfeitos. Um pouco apertados na cintura, mas serve. Ok, pula nessa caixa. Eu vou me esguerar até o ponto de verificação. Bora. Bora. O que é isso? Tem que tomar cuidado Ainda tem algum robô de segurança que vem entrar aqui Ó, já entendi, é pra usar as caixas pra se esconder Entendido, eu vou ter um bom dia Tchau Tchau